Elas vão causar o bem-estar naquela pessoa que está desfrutando do espaço arquitetônico. Um espaço bem iluminado, um espaço com cores que se adequem à função daquele espaço, vão fazer com que a vivência, com que seja mais agradável e com que as atividades desenvolvidas sejam desenvolvidas de forma melhor. Um espaço bem iluminado para quem vai ler, um espaço com as cores adequadas para uma clínica, tudo isso, as cores influenciam nos nossos sentimentos. Então, passa para a dimensão, o que o Evaldo Coutinho dizia, que era a dimensão oculta da arquitetura, que é o espaço, que é isso que a gente cria. O arquiteto é mais do que uma pessoa que apenas define onde vão ter paredes, qual vai ser a cor, qual vai ser o revestimento. O arquiteto é um criador de espaços. É verdade. Um dia desses, eu estava almoçando aqui em um restaurante famoso aqui da nossa região e a sala, o espaço lá do restaurante, todo nas cores, exatamente, laranja, um tom amarelo, puxando para laranja realmente. E eu perguntei até ao dono, porque ele disse, não, a arquiteta foi quem deu a dica, é importante essas cores para um restaurante, para um ambiente de refeições. Exato. As cores quentes, os vermelhos, amarelo, laranja, essas cores, elas nos animam. E o momento da alimentação para a gente é o momento de conversar, é o momento de se confraternizar. Então, essas cores vão estimular você, no momento que está se alimentando, a também socializar com as pessoas. Enquanto as cores quentes, as cores frias, os verdes, azuis, eles trazem mais calma, relaxamento, tanto que são mais utilizadas em clínicas, quartos de hospitais, geralmente são cores verdes, azuis, cores mais calmas. Ah, que bom, está vendo? Dá mais tranquilidade, não é? Serenidade, são cores que trazem serenidade. Ah, que bom. Olha, gente, e a diferença, Ana, uma casa de veraneio, um apartamento à beira-mar, não é? Uma casa à beira-mar, há uma diferença para uma casa que é preparada, não é? Que você vai arquitetar essa casa, vai planejar exatamente o seu ambiente, a iluminação, na cidade grande, por exemplo. Sim, cada casa, dependendo de onde ela for ser implantada, é como se cada uma delas tivesse uma pegada, um tipo. Cada local vai definir uma arquitetura. A implantação de uma casa vai se definir a partir dos elementos que tem ao redor, para você aproveitar a melhor ventilação, a melhor iluminação. Não esquecer também das visadas. Eu estou em uma casa de veraneio, provavelmente eu vou ter o mar próximo ou não. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso abrir aquela casa para que o ar, a brisa da praia entre, para que eu possa ter a visão do mar, para iluminar. Uma casa de veraneio é uma casa que você vai relaxar. Então, ela tem totalmente outra conotação de uma casa mais urbana, uma casa dentro da cidade, que é o seu ambiente, que você vai desenvolver outras atividades, onde você vai precisar trabalhar em casa, você vai precisar estudar. Então, é uma casa que vai, talvez, precisar de um espaço mais recluso para que você possa se concentrar. E também tem a questão do entorno urbano. Você analisar quais são aquelas coisas que estão ao redor do ambiente que você vai construir a sua casa. Se há alguma interferência de uma rodovia, se tem a interferência de algum prédio que vai criar uma interferência para a luz ou para a ventilação. Todas essas coisas, todos esses fatores têm que ser analisados para que a gente possa fazer uma boa arquitetura. Isso é muito bom. Olha, gente, nós perdemos, Ana, perdemos o grande Abelardo da Hora, um pernambucano que nos orgulhava muito. Continua nos orgulhando com as suas obras, com as suas esculturas. Você conhece, por exemplo, lá o Parque Dona Lindu, no Recife. Tem uma obra dele lá fantástica, Os Retirantes. Pois é, o Parque Dona Lindu, que juntou Abelardo da Hora e Oscar Niemeyer. E também incentivar a produção local, para que os artistas tenham a oportunidade de expor, de colocar suas obras nos ambientes públicos. Nós temos tantas praças. Por que não utilizar os talentos daqui para valorizar ainda mais as nossas praças? E todo mundo precisa de um pouco de arte. É verdade. Inclusive os prédios da capital pernambucana, os novos prédios e os que já foram construídos, Existe uma lei municipal, da capital pernambucana, que foi uma ideia do nosso Abelardo da Hora. E é evidente que muitos artistas estão tendo a oportunidade de mostrar os seus trabalhos nesses edifícios e também nas praças públicas. Isso é muito bom, não é, Ana? Para vocês que são arquitetos, que são artistas, na verdade, não é? É verdade. Isso é muito importante para valorizar aqui os artistas pernambucanos. Muito bem. Olha, gente, Ana Rayane, carpinense, arquiteta, agora também colunista da Voz do Planalto, que vocês podem acompanhar todos os meses a sua coluna no jornal, no caderno Arte e Lazer. Vocês vão adorar. Vocês que querem recompor, querem refazer, reconstruir, não é? Ou construir uma nova casa, enfim, um apartamento. Ana Rayane está aqui à disposição, essa carpinense bonita, e uma grande arquiteta. Ana, já está com o endereço, com o escritório aqui em Carpina? Já. O escritório é na Avenida Getúlio Vargas, número 58, sala 206. E os telefones para contato são 9835-6582 ou 8647-7797. Bom, nós agradecemos a Ana Rayane, arquiteta. Bom, meus amigos, gostaram do programa? Beleza, não é? Pois é, domingo tem mais. Nós agradecemos a atenção de todos. Uma semana de paz, de muita alegria. No próximo domingo, a partir das 22h30, voltaremos com o nosso programa Voz do Planalto. Até lá, se Deus quiser. Voz do Planalto.